E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, vai suspender os cortes de energia por falta de pagamento pelos próximos três meses. A iniciativa faz parte de um pacote de medidas em resposta à pandemia do novo coronavírus. Vamos então a São Paulo. Priscila Kerst tem os detalhes pra gente. Oi, Priscila, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, suspendeu os cortes de energia por inadimplência em residências urbanas e rurais e também em serviços e atividades consideradas essenciais, como assistência médica e hospitalar. A medida vale por 90 dias. A agência também autorizou a suspensão do envio de fatura mensal impressa aos consumidores. As distribuidoras devem disponibilizar a fatura eletrônica ou então os códigos de barras por meio eletrônico como sites ou aplicativos. A agência também autorizou as distribuidoras a suspender o atendimento ao público presencial e a então focar no atendimento telefônico de urgências e emergências. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações. Priscila, direto de São Paulo.